No estado do Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Miranda, anuncia que estão abertas, as inscrições de um novo concurso público. O município tem como objetivo o preenchimento de 290 vagas em diferentes cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior. Para concorrer às vagas, é necessário possuir os seguintes requisitos. Ser brasileiro nato ou naturalizado, estar quítico com as obrigações eleitorais e militares, ter a idade igual ou superior a 18 anos, comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para ocupar o cargo no momento da posse, ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, não exercer cargo, emprego ou função pública, e não acumular proventos de aposentadoria na administração pública federal, estadual ou municipal, salvo as exceções previstas na Constituição Federal. Prova escrita, objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, prevista para o dia 9 de outubro de 2022. Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo, que consta na loja disponível na descrição do vídeo.